Olá, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos no quadro Minha História. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Odair Protécio, marido da Rauliane, pai da Sara, pai da Esther, pai do Samuelzinho. Prazer ter o senhor aqui conosco, pastor Odair. Prazer a todo nosso, irmã Carol. Pastor, o senhor é pastor aqui do nosso campo de Caratinga, hoje o senhor pastoreia? A subsede do bairro Santa Cruz, por graça e misericórdia de Jesus. Santa Cruz. O senhor está com 44 anos, pastor? 44. 44 anos, graças a Deus, servindo Jesus desde os... Agora em outubro fazem 20 anos que Jesus não aceitou. Dia 29 de outubro fazem 20 anos. Pastor Odair, há quantos anos o senhor está como pastor? E qual congregação, de qual bairro da Assembleia de Caratinga o senhor está pastoreando? Mãe Carol, nós estamos em Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, há um ano. Fez agora dia 5 de setembro, estamos pastor lá. E pastoreamos também a congregação da Rua Primeiro de Mar. Então, totalizando aí dois anos e oito meses, por graça de Jesus, pastores. Ou seja, estamos pastor, né? Estamos. Eu e minha família, isso. Estamos pastor, estamos como professores da escola, né? Porque na obra de Deus a gente sempre está, né? É, é muito uso, é. É muito uso, a gente não é, a gente sempre está à disposição do senhor. Sim, 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 o cargo é da igreja, né? O cargo é da igreja. Nós estamos ocupando, mas não é nosso. Mas não é nosso. Isso é muito importante, né? As pessoas saberem, a gente ter esse discernimento. Sim, sim. E, pastor, o senhor não nasceu no Evangelho, né? Como o senhor já nos disse. Sim, sim. E eu queria saber um pouco da sua história, do seu testemunho pessoal, porque eu sei que o senhor tem um testemunho impactante. Sim, irmã Carol, a minha... Eu posso dizer, sim, que começou com muito tempo, né? Na minha vida, até na minha infância, né? Eu não sei quantos vão se lembrar da palavra que eu vou dizer aqui, mas na época que eu era criança, existia um refrigerante na capital paulista que se chamava tubaína. Tubaína. Tubaína era um refrigerante que servia numa garrafa, parecida muito com a de cerveja, né? E eu me lembro que o meu irmão um dia chegou em casa, o meu irmão fazia uso de bebida alcoólica, ele chegou em casa trazendo uma cerveja. E eu... E trouxe também uma tubaína. E aí ele... Eu fiquei muito feliz com aquilo, tomei aquele refrigerante, aquela tubaína, e eu, muito novo, eu me lembro que era muito novo ainda, e aí eu falava, eu não sabia falar, eu não sabia pronunciar e dizia assim, eu quero cerveja doce. Aí, alguns dias depois, o meu irmão volta, né, trazendo nova cerveja, mas dessa vez não trouxe a tubaína. E a minha mãe, com uma boa intenção, mas com a falta de conhecimento, né, muito simples, a minha família, aí ela, o que que ela fez? Ela pegou a cerveja, adicionou açúcar e deu pra mim beber. E foi uma, duas, várias vezes, né? E sem ela saber, ela estava me lançando num vício, né? Sim. Aquilo, eu tinha menos de oito anos, né? E aí eu me lembro que com 14, 13 pra 14 anos, foi a primeira vez que eu cheguei em casa embriagado. Eu fui trazido por alguns amigos, né? E aí foi muito vergonhoso pra mim, mas aquilo foi um pontapé pra um período muito sombrio na minha vida, né? Com 16, 17 anos eu tive encontro com a maconha e aí pra cocaína e outras drogas foi, assim, uma questão de tempo, né? Então, assim, eu, infelizmente, consegui me manter, consegui me manter, assim, intacto ou preservando a imagem da minha família, a minha própria imagem, por muitos anos, né? Eu era aquele dependente social, né? Onde tinha uma festa, eu estava ali usando, fazendo uso da droga e disfarçando entre a droga lícita, né? Como dizem por aí, que é a... A bebida, o álcool. A bebida, o álcool, né? Que todo mundo aceita e a droga lícita, né? E esse dependente que o senhor falou aí, né? Interrompendo um pouquinho, esse dependente social, porque muitas vezes a pessoa é um dependente químico. Sim. E ela acha que não é, porque faz assim, não. É só socialmente, às vezes só nos finais de semana, só alcoólatra de final de semana, a gente ouve muito essas expressões. O senhor também achava que não era um dependente nessa época. Sim, a decisão mais sombria de um dependente, mas a mais acertada também, a mais difícil de ser tomada, é ele olhar no espelho e entender que ele é um dependente. E a palavra socialmente, né? Eu aprendi aí quando eu estava tentando sair do vício, é socialmente. Ou seja, ele está recebendo uma mentira, ele está mentindo para ele mesmo, dizendo, ah, eu sou, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu paro. E aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai formular festas, ele vai fazer um churrasco, ele vai chamar uns amigos, ele vai criar o cenário para ele fazer uso da droga. Ele vai criar as oportunidades. Sim, ele vai criar. Para disfarçar, para ele não assumir que já é um viciado. Sim, sim. E aí quando ele, por exemplo, no meu caso, eu comecei a... Sempre fui muito responsável na questão do trabalho, mas eu comecei a chegar atrasado, outras vezes eu não conseguia ir. Já teve dias eu chegar em casa cinco horas da manhã e às seis e meia levantar, tomar um banho e ir para o trabalho. Eu trabalhar embriagado, praticamente embriagado, né? E já teve vezes que eu fui direto do trabalho e o encarregado, né? Falaram assim, você pode voltar porque você não tem condição de trabalhar hoje. E assim, enquanto isso aconteceu, né? Até eu entender que eu não tinha mais condição e procurar ajuda e aí já estava no fundo do poço. E quantos anos levou até o senhor perceber que precisava dessa ajuda? Eu demorei longos seis anos para entender que eu precisava de tomar uma atitude na minha vida, né? Eu me lembro de algumas coisas muito tristes de se falar, né? Eu me lembro de que eu preferia estar em um ambiente sombrio do que estar no convívio da família. E isso trouxe traumas porque hoje eu consigo conviver muito bem com a minha família dentro de casa, mas parece que eu me desliguei dos familiares, sabe? Até minha irmã ou minha esposa. Você falou que está com saudade do seu irmão, você ligou para ele? Ah, não, não liguei. Parece que houve um distanciamento, né? E esse distanciamento trouxe vergonha e aí ficou uma coisa muito ruim, né? Mas uma das coisas que eu me lembro que são ruins, né? Foram muito ruins. Eu me lembro que um dia eu estava numa manhã, eu tinha alguns reais no bolso ainda que dava para comer, né? Alguma coisa, fazer uma refeição. e eu me lembro que eu fui caminhando para uma padaria para tomar um café e o vício, a vontade de drogar me venceu. E eu dei meia volta e fui para o lado, né? Do que se chama boca, né? Para adquirir a droga. Eu fui chorando, com fome, mas eu não conseguia ficar sem usar a droga. Sem, né? Precisava, o seu organismo precisava mais da droga do que da comida. Isso. Nesse momento, eu entendi que eu estava totalmente dominado, estava no fundo do poço. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta, né? E vamos continuar com a sua história. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Vamos continuar nossa conversa com o pastor Odair. Pastor, e esse tempo todo o senhor estava em São Paulo. Sim. E quando o senhor veio para Minas, houve essa mudança para Minas, para Caratinga? Eu senti uma última noite em São Paulo, eu fiquei três noites fora de casa. Três noites? Três noites, eu morava sozinho na época, porque quem é que queria ficar, apesar de, eu já tinha perdido os meus pais nessa época, minha mãe, eu perdi com, eu tinha 17 anos, meu pai tinha 22, e aí eu, eu estava, eu estava realmente no fundo do poço, no submundo. E aí, eu me lembro que eu fui três noites fora de casa, e aí eu fiquei com medo de ir para casa, porque eu fiquei com medo de tirar a minha própria vida. já tinha pensado nisso outras vezes, e eu pensei, se eu for para casa, eu vou fazer. Porque eu, era uma vergonha, minha família é muito simples, mas nunca teve um caso como o meu, assim que eu conheça, e aí isso era vergonhoso demais para mim. E aí eu fui para a casa da minha irmã, Conceição, falei, pedi ajuda a ela, ela me recebeu, chorou comigo, e aí eu me lembro que ela ligou, ligou para a minha sobrinha do outro lado da cidade, em São Paulo, e falou, tio, o que está acontecendo? Eu falei, olha, não tem mais jeito, a minha vida acabou. Aí ela falou assim, tio, tem jeito sim, eu vou orar pelo Senhor, porque Jesus é bom, Jesus é bom. E aí, aquilo entrou no meu coração, tal, ao passar de uns dias, eu pedi para o meu irmão, Ayrton, que é um cara que eu admiro demais, que me ajudou muito mesmo, como todos os meus irmãos, aí ele me deu o dinheiro, na realidade, ele me deu o dinheiro exatamente para me vir embora. Eu pedi, eu quero ir para Minas Gerais para me ficar uns dias lá e eu volto, vou ficar uma semana lá e eu volto bem. E o senhor já tinha referências, parentes aqui em Caratim? Eu tenho aqui um tio, que hoje está no lugar do meu pai, que eu não sabia, ele é pastor. Ele é pastor. Pastor Jair Bernardes, um homem de Deus. Cheguei aqui, eu não sabia, meu tio, foi para a casa dele, mas cheguei aqui, era o pastor Jair. E me recebeu, cheguei e saí de São Paulo dia 24 de outubro de 2000, dia 25 eu cheguei aqui e me recebeu bem. E eu até me lembro que eu fui na igreja, ele me convidou, eu fui na igreja, nessa noite mesmo, e eu não consegui orar, eu só disse, Deus, eu estou com vergonha do senhor, porque eu não sabia orar. E aí naquela noite não houve aquele, não houve aquela, talvez por medo dele me entristecer, foi muito sábio, ele não perguntou se eu queria, se eu queria mudar de vida, se eu queria Jesus, mas eu saí dali já assim, já todo moído, porque eu tinha conseguido falar com Deus que eu estava com vergonha dele. E que já era uma oração, né? Já era uma oração. E sincera. Interessante, Carol, que falando em oração, uns dias antes dessas três noites fora de casa, eu em casa morava sozinho, eu tinha apenas um colchão, lá em São Paulo, ainda tinha apenas um colchão, um som velho, tinha alguns móveis, e eu me lembro que eu estava embriagado, e eu chorei, eu gritei dentro do meu quarto, dizendo assim, Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou morrer, muda a minha história, eu não aguento mais. E bêbado, embriagado, né? Mas eu me rasguei, eu me lancei, e Deus ouviu a minha oração, embriagado, né? E atendeu, me trazendo para aqui, Caratinga, né? Uma cidade que me abraçou. e aí eu recebi um convite. Dia 29 de outubro, tinha uma festa da Assembleia de Deus do Barra Esplanada. Aí eu fui na festa, pensei, festa, para quem está lá fora, vai ter alguma coisa para comer, né? Se eu não imaginava. Aí eu cheguei na festa, na Circa de Oração, um barulho na igreja, eu pensei comigo, não falei, mas pensei, esse povo não era normal, né? Gritaria demais. E aí o pastor, oficial, faltou. Quem colocaram para pregar? Um jovem da época por nome é Gilberto Luiz, hoje o pastor Gilberto. Hoje o pastor aqui, pessoal, do nosso templo central. Isso. E o pastor Gilberto, o irmão Gilberto, magrinho, mais magro do que ele era, e nosso amigo, pregou uma mensagem muito dura, e eu me lembro, mas no último banco Deus estava tratando comigo. Aí o pastor José Deque Miranda, nosso amigo, pai na fé, um homem referência para o meu ministério, ele fez um apelo diferente. Ele não perguntou no final do culto, né? Quem é que quer aceitar Jesus? Quem é que quer morar no céu? Quem é que quer? Aí ele perguntou, quem é que está aqui que quer ser feliz? Ele perguntou assim, pastor José Deque. É, aí eu não aguentei. Ele nem, nem esperei o resto, né, que ele falar. E aí ninguém me perguntou, você quer ir lá na frente? Eu falei, essa palavra aí me chamou a atenção, eu quero ser feliz. E aí quando eu dei por mim, eu estava ajoelhado ao pé do altar. Muito bom. Estava ajoelhado ao pé do altar e aí quando eu me dei por mim, eu estava já se levantando e abraçando, festa de seguração, aquela coisa, abração, abração, outra abração. E eu fui para casa, e a minha sobrinha, minha prima me esperava lá fora. O anjo vai embora, o anjo vai embora, o anjo vai embora. Eu morava no aeroporto. E aí fui embora, aquela noite eu não dormi. Não dormi. Terça-feira, eu sabia das escadas, mas na minha terça-feira eu perguntei para a minha sobrinha, minha prima, falou, tem culto lá hoje, sim, estudo. E aí o horário da circular era 15 para... Era 6h45 por aí. E aí eu peguei a circular e vim para o Barra Esplanada. Cheguei lá e fiquei esperando mais de meia hora para abrir, mas o meu desejo... Sua sede. A minha sede, aquela coisa e tal. Aí passaram uns 15 dias, um culto de quinta-feira, a irmã Marli, no Templo Central, ela estava pregando e eu me lembro que ela pediu para me levantar. Nessa época, eu estava sentando na moça-feira, porque eu tive assim... Jesus... Eu não, né? Jesus, ele fez assim... Ele mudou... Primeiro ele me tirou mudança geográfica e para mim foi necessário. Ele te tirou daquele ambiente ruim... Estou em um ambiente novo. Novo. Família, abraço. Não que eu não estivesse lá, mas lá eu dei as costas, né? E aqui não. Eu tinha um cenário diferente, né? Tudo se falava, era coisa de crente, Bíblia. E eu me lembro até que o primeiro jejum que eu fiz... Primeiro jejum que eu fiz... É... Eu... Sede e tal... E eu comecei no propósito e aí... Chamaram... Ô, daí, está na mesa o almoço? Não, hoje eu não vou querer, não. Aí o pessoal ficou assim comigo, né? Eu querendo, as coisas de Deus buscando. Aí o meu tio falou assim, quando foi lá para as três da tarde, falou assim... Ô, daí, você sabe que jejum não precisa ser o dia todo, não, né? Aquilo me alegrou. Falei, não precisa não? Não. Aí a minha tia gritou, o almoço está lá em cima do fogão. Fogão de lenha, né? E eu me lembro que eu fui lá, entreguei meu jejum e comecei a comer, comi até engraçado. Depois a gente aprende, né? Aí eu até passei mal. A gente fica... É, realmente, no começo a gente fica perdido com o fato dessas coisas, jejum, né? Mas foi muito bom. E aí, eu nesse dia estava sentado na almocidade já e a irmã falou, me pediu para me levantar e falou assim, meu jovem, se põe de pé. Ela falou, olha, não sei seu nome, não te conheço, não sei de onde você veio, para onde você vai, não sei de onde você é, mas eu sei, Deus está me dizendo que Ele te deu um grande livramento. Aí, irmã Carol, lembrei que eu era, tinha sido independente. Aí eu me lembrei. Eu até não gosto de contar isso para quem está buscando, porque eu passei por um centro de recuperação. Sim. Mas não me mostraram Jesus nesse centro de recuperação. Então, o centro de recuperação para mim não valeu. Só que eu não posso colocar o meu, a minha situação foi diferente. Eu não posso pregar isso para quem é um dependente hoje, né? Eu tenho que mostrar para ele um centro de recuperação. Sim, porque também é necessário. É necessário. a mudança que Jesus fez na minha vida foi algo que Ele quis fazer, né? Não é... Ele fez, né? Ele fez desse jeito. Fez desse jeito. Porque o agir dele é individual, né? Isso. Para cada um é de uma forma. Isso. E aí essa irmã, irmã Marli, falou, eu tenho um grande, Deus te deu um grande livramento e Ele está dizendo para você entrar diante dEle nas madrugadas, que Ele vai abrir portas para você passar. tem uma grande obra na sua vida. E aí, eu comecei a chorar porque até então eu não me lembrava. Eu tinha esquecido que eu era um dependente. Não foi aquilo que falaram aí hoje, um som de Manassés. Não foi isso que aconteceu comigo, que eu me esqueci. Mas eu estava vivendo um momento novo na minha vida. Você já estava num processo. Já estava num processo de santidade, santificação. E o Senhor Jesus, Ele fez a obra completa. E aí, eu comecei a chorar. gente, quem é que falou isso para essa mulher? E aí que eu comecei a entender de fato quem era Deus. E aí Deus, a gente foi, comecei a orar, Senhor, isso que os crentes chamam de obra missionária deve ser muito importante. E eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Então, me ajuda a amar a obra missionária para me tentar retribuir, fazer algo pelo Senhor. eu comecei a orar e a minha vida foi transtornada por Cristo. Eu tenho essa forma de dizer porque realmente os meus planos ficaram em segundo, terceiro, quinto, décimo. A minha vida foi mudada, né? E o Senhor tem feito. Tem a primazia e... Tem. A gente precisa melhorar, mas a gente entende que o Senhor fez coisas e ainda eu espero que Ele faça mais para a glória do nome dEle no quesito espiritual e ministerial, né? Porque a obra que Ele fez na minha vida eu não tenho o que dizer, né? Hoje eu posso dizer que eu sou mineiro, né? Já comi trem. Já comeu trem. Minha esposa é mineira. Ele fala coisa. Não, não fala. Agora é trem, né? É trem. Então, os meus filhos são mineiros e eu estou muito feliz. Continuo feliz com Jesus. Amém, pastor. Eu sei que o Senhor tem muitas histórias ainda para contar. Nós vamos ter, né? Mais oportunidades de estar aqui com o Senhor. Amém. Muito obrigada. E isso, né? A gente vê que é a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. E a gente emociona mesmo a hora de falar do nosso testemunho porque só a gente sabe de onde Deus nos tirou. Cada um com uma situação, né? Em um caso diferente. E tudo é experiência, né? Para quem tem, às vezes, está passando pelos meus problemas, possa, né? Saber que há solução. Sim. Que é só buscar. Que tem gente que tem pessoas para ajudar. Sim. E nós estamos aqui, né? A igreja do Senhor toda à disposição de quem precisa. Só uma questão, Mãe Carol. Todo mundo entende, acha, a sociedade, na realidade, tem uma discriminação contra o dependente químico. Sim. Todo mundo acha que o dependente químico, ele começou bandido, começou mau caráter e, na realidade, o dependente químico se torna bandido e se torna mau caráter. Nós temos visto hoje pessoas da sociedade depois de uma certa idade entrando no vício. É um apelo que eu deixo aí para as famílias, né? Que não entendam, não olhem o dependente químico como um bandido e um mau caráter. Ele está sendo, precisa ser lapidado porque dentro dele tem uma pedra preciosa que precisa ser descoberta e só Jesus consegue lapidar essa pedra. Só ele. Amém, pastor. Se eu deixo um recado, quer deixar um recado, uma palavra para quem está nos vendo, quem está em casa? Jesus, ele é o transformador. Ele transforma famílias, transforma pessoas, ele transforma situações, ele cura, ele liberta, ele faz. Só que, para isso, ele só faz isso quando nós entendemos como filho pródigo que não há mais recurso em nós. Enquanto o homem lutar com as forças, enquanto o homem tentar se livrar sozinho, ele não vai conseguir. Um recado, uma dica que eu te deixo. Procure uma igreja séria que pregue o Evangelho, tenha primazia em ensinar a palavra que você vai entender que Jesus, ele é aquele que faz tudo novo para a glória dele mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. O salmista, certa vez, ele escreveu Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Às vezes, nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos leva, talvez, a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você. Dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós e procurar viver da melhor forma possível dentro da Palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós. E esse dia, Ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa, é muito rápido e nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração, que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor, andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer para você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente, alegre, satisfeito na presença do Senhor, porque é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo, como está sendo a nossa vida, como está sendo o nosso dia, como está sendo a nossa vida diante de Deus, para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição e nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje, o dia que passou é um dia que não volta mais e o dia amanhã é uma expectativa e nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus possa encher o seu coração de alegria e não esqueça dessa palavra, o dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe.